Bom, tem muita gente que pergunta pra mim, Josinei, como é que é aí no Pantanal? Como é que a gente faz pra ver essas cenas que você mostra das onças-pintadas? Gente, pra mim, a onça-pintada é um animal muito maravilhoso. É o animal que eu acho mais maravilhoso do Brasil. É animal silvestre. Olha aí pra vocês verem essa cena. A onça-pintada tem um instinto caçador que é próprio. Espia só pra vocês verem. Vai vendo. Ela viu esse jacaré de longe. De longe ela viu. Lá do outro lado do rio. Essas imagens foram capturadas pelo Arruda Branco. Olha aí pra vocês verem. Um animal muito astuto, como é a onça-pintada. Ela foi nadando devagarzinho. Olha aí. Olha a força disso. Olha a força da onça-pintada. Ela pega sempre no crânio ali do jacaré, na cabeça do jacaré, e aperta com tanta força que o jacaré ali mesmo já fica. Só fica a banana no rabo. Olha a força do jacaré. Lá da fora do jacaré. Obrigado.